Oi, e aí? Oh, coisa boa de vida, cheia de coisa boa, como o clima de Copa do Mundo, que eu adoro, gente. Aqui no programa, eu não falo nada de futebol e nem de política. Agora, quando é coisa, a não ser que seja uma coisa do Brasil, política, nada de partido, só partidário. Agora, futebol é a mesma coisa, quando é o Brasil? O Brasil! Aí, Jana, sonoplastia aqui, vou te contar, viu? Está em sincronia, como eu falo, vou falar da sincronicidade aqui de novo. Gente, eu adoro esse ambiente, mas desde criança eu já nasci jogando bola. Na Copa do Mundo, a primeira que eu percebi foi de 58. Na hora que fazia um gol, o Brasil fazia um gol, a minha irmã me jogava no alto, que quase eu caia no chão, de tanta alegria. A minha mãe saia correndo, era uma balbúrdia, aquilo ficou no meu âmago, então não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E agora, esse ano, ainda bem que o Brasil foi bem escala, bem convocado, porque eu percebo quando o Brasil vai ser campeão. Eu já vi várias vezes o Brasil ser campeão, hein, gente? O máximo foi em 70, porque foi bem convocado. A Copa no Brasil, quando o Filipão convocou, falei, perdeu. Nunca vi um time mais medíocre que aquele. Fred de centroavante, Jô de centroavante, o que é isso? Você acha que assusta os alemães? E deixou aqui o Cacá, o Robinho e o Ronaldinho Gaúcho. Pense que entraria em qualquer seleção do mundo. Deixou. Pelo amor de Deus. Ah, perdeu, perdeu. Não deu outra, viu? Machucou o Neymar. Acabou. Está vendo no que deu? Agora não. Agora parece que a coisa está indo. Então, tá bom. Então, eu adoro esse clima. A criançada, então, já está marcado lá. Família, criança, cachorro, é tudo. É uma festa. Entendeu? Tá. Ai, vão lá, gente, no Facebook. Está live. Vão lá. E também no site da Mundial. Está lá. Live. Que aí vocês veem depois aqui também a presença da Miriam Gualda. A minha amiga que eu trouxe aqui, convidada aqui no final do programa, ela vai dar o recado dela. Maravilhoso. Aguarda aí. Vão lá que depois no programa vocês veem ao vivo e depois também no Facebook. Tá bom? Olha, na última vez eu falei do papagaio do vizinho lá, que faz um escândalo. Aí muita gente se compadeceu do pobrezinho. Só porque eu dei uma cáspita da nona dele. E eu dei, né? Se compadeceu. Luz, tem que entender os bichos. Tá bom pra vocês que ficaram compadecidos dele. Tá ótimo. Viu? Vão lá. Pegam esse papagaio e dá pro seu vizinho. Botar na janela do seu quarto pra ver. Ele gritando que nem a chiquinha do Chaves. Cinco minutos na hora que você está lendo, na hora que você está vendo filme, na hora que você está no computador. Aí você vai se compadecer. Ai, criaturinha de Deus. Vai lá, leva pra você. Teve peninha? Tá bom. Mas deu muito o que falar esse papagaio, né? Ele recebeu uma cáspita da nona no papagaio. Eu falei, vai também. Porque a consciência dele também é sabri. A consciência do papagaio. Tá. Outra coisa. Olha, aqui eu sempre... Aí no meu Facebook, eu tenho cada manifestação no Facebook, no YouTube, que eu acho maravilha, gente. E eu quero trazer uma aqui especial, que é do Padre Messias. Um abraço pra você, Padre Messias. Sabe o que ele falou? Não professo a mesma fé, mas gosto de te ouvir. Olha que beleza que eu falo aqui. Aqui é supra-religião a coisa. Entendeu? Aqui tem espiritualidade, porque eu sempre falo. O espírito não é espírita. O espírita não é cristão. O espírito não é budista. O espírito não é hinduísta. O espírito não tem nada de ismo. O espírito é espiritual. Ou seja, o que servir pra pessoa, pra expandir a consciência, ele pega. Cada religião tem sua parte. Por exemplo, eu. Eu fui católico, gente. Eu estudei pra Padre, já que eu tô falando de Padre, oito anos. Mas aquilo não me satisfez mais, numa certa hora. Entendeu? Que eu falei que se eu ficar aqui na igreja, eu vou ser excomungado, se for Padre. Porque tem umas coisas que não queria mais. Mas, até hoje, eu preservo tanta coisa maravilhosa lá. Entendeu? Que eu aprendi. Principalmente do Evangelho, de São João, então. Que coisa maravilhosa que é aquilo. Entendeu? Se o hinduísmo tiver uma coisa boa, que me expanda a consciência, eu vou pegar do shintoísmo, do brahmanismo, do budismo. Entendeu? Eu vou pegar pra mim, mas eu não vou professar aquilo. Agora, cada um professe a sua. Maravilha. Vai lá. Tá te satisfazendo? Continua. Ótimo. Entendeu? Então, é assim. Pega tudo que... Agora, se tiver alguma coisa lá que reduz a consciência, que começa a te intimidar e falar... Cai fora. Você sabe coisa melhor que isso, que expanda a consciência. Não fica se apegando a isso. Uma regra lá. Entendeu? Que, de repente, diminui a coisa, que te restringe. Que fala, não, não bateu isso aqui. Deixa ela fora. Pode seguir a sua religião, mas deixa aquela regra fora. Não, essa regra aqui eu posso seguir, mas essa regra não. Não precisa seguir todas as regras da sua religião. Segue aquelas que libertam, tá bom? Que você se sente bem. Então, tá. Um abraço pro Padre Messias. Então, da outra vez, nós falamos sobre... Atendendo a pergunta da Débora, né? Ela perguntou, se possível, eu queria sugerir que você explicasse o fenômeno da sincronicidade. O que isso significa? Eu comecei, mas eu percebi que depois faltou mais coisas. Que é um assunto muito interessante e extenso. Jean, pelo amor de Deus, hein? Quando faltar cinco minutos, você dá uma caspita da nora aqui em mim. Tá? Aí... Porque a Miriam vai entrar aqui no programa pra dar o recado dela. Aí, faltou muita coisa pra falar. E o que é a sincronicidade? Tudo é sincrônico na sua vida. Só que você não percebeu. Quando dá errado, também foi sincrônico conforme as suas crenças. Pra você foi. Deu errado, deu errado, deu errado. Não. Deu conforme as suas atitudes, suas crenças. Sabia? Mas, se você começar a acreditar nisso, ter consciência disso e acreditar só no espírito, aí a sincronicidade funciona como magia mesmo e acontece aquilo que você quer. Como eu contei a história da outra vez. Olha aquilo lá. Mas a mente não pode interferir. Tem que deixar o espírito agir. Entendeu? Mesmo que a mente estranhe, não interfira. Com o quê? Com você se impondo, tomando a direção. E botando ansiedade naquilo. Botando aflição. Entendeu? Aquilo acabou. A mente entra e o espírito deixa. Não é que ele vai agir. Ele vai agir conforme essa ansiedade. Não vai dar certo do jeito que você queria. Entendeu? Porque atrapalhou a mente. É o maior treino que nós estamos fazendo aqui. Entendeu? É isso. O Gustav Jung. O Carl Jung. O Carl Gustav Jung. Falava disso, gente. O contemporâneo do Freud. Era um cientista. Falava que tinha essa coisa a mais aí. Que ele, na época, não sabia explicar direito. Explicou da forma dele. Entendeu? Quando você deixa o espírito agir, ele age numa perfeição. numa sincronicidade espantosa. Que você, a princípio, a mente não vai acreditar. Mas você vai sentir. O corpo vai sentir. Nossa, como a coisa foi. Você entendeu? Então, é isso sincronicidade. O que é? Sincronia. Sincrônico. Tudo sincrônico. Olha, deu certo. Aqui dá certo. Aquela viagem dá certo. Aquele relacionamento dá certo. E a sincronicidade não é só sobre os fatos do dia a dia. Onde que eu vou, onde que eu não vou. Não. É em toda a vida. Em toda a área da sua vida. Na área financeira. Na área dos relacionamentos afetivos sexuais. Nos relacionamentos familiares. Do profissional para um serviço para ter um emprego bom. Toda. Toda. Se deixar por conta do espírito que é infinitamente sábio. Imagina. Imagina. É que a gente... É um treino isso. É um treino. Porque você vai deixar por conta do espírito? Vai. Se o espírito fala que é pela marginal Tietê e você acha que é para marginal Pinheiros. Você deixa. Você deixa. Eu vou contar mais um caso de sincronicidade rápido. Porque a última foi muito demorada. Porque foram muitos fatos. Então foi demorado. Agora isso vai mais rápido. Eu moro distante lá do Ipiranga. Lá no espaço do Gasparetto. 40 minutos quando não tem trânsito. E uma noite. Uma tarde e noite. Eu me lembrei. Nossa. Hoje tem o curso do Gasparetto. Que eu não posso perder. Pelo amor de Deus. Só que eu estava do outro lado da cidade. E eu ouvi no rádio. Na televisão. Que o trânsito estava um inferno. Porque tinha chovido. Não andava nada. E faltava uma hora e pouco. Uma hora e dez minutos. Sei lá. Para o curso. Eu tinha que sair de lá. Falei. Imagina em termos normais. Eu faço em 40. Imagina agora com o trânsito. Mas eu falei assim. Se for para eu fazer. Eu vou fazer esse curso. Eu me coloquei no carro. E fui. Fui. Botei na mão. Mas também você tem que ir desarmado. Você não pode forçar a barra. Pique. Aqui. Buzinar. E xingar. E aquela ansiedade. Aquele nervosismo. Aí ferrou tudo. Você não sai do seu quarteirão. Não pode deixar. Você tem que ir com aquele espírito aberto. Não vai armado no trânsito, gente. Foi. Fui. Fui andando. Fui dirigindo. Ouvindo música. Se for para chegar. Eu chego. Pam, pam, pam. E fui andando. E o farol foi abrindo. E foi fundo. Foi fundo. Foi fundo. Quando eu percebi. Eu já estava lá. Com cinco minutos para começar o curso. Deu certinho. Estacionei o carro. Cheguei lá. E fechou a porta. O que é isso? Parecia uma ambulância. Sabe que vai abrindo o caminho? Parecia que está com o carro da polícia com sirene. Não sei. Não sei. Agora você vai questionar. Fica questionando. Não tem que questionar. Ai. Fica alfórico. Não tem. Quando acontecem as coisas. Você fala. Para mim é natural isso aí. Eu estou no meu espírito. Não fique aí. Ai. Um milagre. Um milagre. Não é. Quando acontecem as coisas maravilhosas na sua vida. Você fala o seguinte. Isso para mim é natural. Quem tem um espírito do poder de Deus. É o mínimo para mim. Fala assim. Viu gente. Para valorizar cada vez mais a coisa. Entendeu? Então eu cheguei lá. Falei. Normal para mim. Normal isso aí. Viu? Isso é sincronicidade. Não sei como que vai dar. Não fica perguntando como. Por que. Será que não foi por causa daquilo. Não tem explicação. Magia não tem explicação. É. E acabou. Eu fui lá. Assisti uma aula maravilhosa. E vim embora. Viu? É mais um exemplo. Tenho vários. Vários. Mas não vou contar mais exemplos não. Porque. Vai. Dez programas. Para contar. Então a sincronicidade é isso gente. Ela funciona. Ela funciona. Em todas as áreas da sua vida. Mas você tem que fazer a sua parte. Não é ficar com a bunda no sofá lá. Ai. Deus manda. Deus manda. Eu quero um namorado. Deus manda. E fica no sofá. Não vai para a balada. Não vai namorar. Como fez a minha irmã. Que perdeu o marido. Já faz quase 70 anos. Já tem. E foi para as baladas. Ela começou a sentir. Falei. Vai namorar. Vai para as baladas. Vai. Casou agora. Fim de semana. Foi no casamento dela. A Lídia. Arrumou lá um viúvo. Então os dois estão se amando lá. Ai. Você vê. Agora a outra não. A outra ficou lá. Sentada no sofá. Com inveja. Tem que fazer a sua parte. O espírito faz a dele. Você faz o que tiver ao seu alcance. O espírito faz aquilo que não está ao seu alcance. Ele entra com o abstrato. Com a magia. Entendeu? Você quer o empréstimo. No banco. Você tem que ir lá. No banco. E falar com o gerente. E vai embora. Se o gerente. Agora se o gerente fala sim ou não. Não é problema. Mas é seu. Você fica lá no celular. Será que ele liga? Me liga. Deixa eu ligar. Deixa eu ligar. Deixa eu ligar. A quem vai dar o empréstimo. Não é o gerente. Já é a vida trabalhando. Você fez sua parte. Que foi lá. Está ao seu alcance. O seu filho é drogado. Faz o que tiver a seu alcance. Não. Faço isso. Isso. Mas para. Não entra com ansiedade. Põe nas mãos do espírito dele. Deixa. Entendeu? Você quer um relacionamento? Vai fazer as coisas e põe na mão do espírito. Aí que ele entra com a sincronicidade. Né? Entendeu? A sua parte você tem que fazer, né? Eu quero escrever. Ai, eu quero um livro de sucesso. Tem que escrever o livro. Tem que escrever o livro. Entendeu? Ai, eu quero ganhar na loteria esportiva. Tem que jogar. Assim que fazer a parte que tiver a seu alcance. O que não estiver, se você vai chegar ou não, não é mais problema da cabeça. Você faz e calma. Já põe na mão do espírito. Ah, bom, minha parte eu fiz. Agora, na, 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 na. Ai, mas não deu certo. Deu! E agora, quando não dá certo, fala assim. É, não era para mim. Pronto. Ai, não deu certo. Está vendo que isso não funciona. Fala. Não era para mim. Pronto. E aí, o espírito vai, vai entendendo que aquilo que é verdade, que, ai, não era, olha que maravilha. Agora, você fica na briga lá, por que que não era, por que que não era, a mente entrando, a mente entrando. E, mas é com o tempo, gente. Vão treinando isso. Uma coisa maravilhosa. Tá bom? Eu ia responder outra pergunta, mas eu não vou. Já falei tudo. Eu quero chamar agora a minha amiga Miriam, para ela, é, para ela, fala, dá o recado dela, gente. Miriam, faz favor. Jean, você focaliza a Miriam, por favor. Aí, tá bom. Boa tarde, Lúcio. Oi, Miriam, boa tarde. Aqui a Miriam, beleza, Miriam. Olha, é um prazer enorme estar aqui no seu programa, com seus ouvintes, participando desse momento nobre, maravilhoso. E não é? E hoje eu vim aqui contar para vocês, convidá-los para um workshop que eu vou fazer a pedido da espiritualidade. Eu tive toda essa intuição para fazer amor por si e afetividade. Ó, gente, amor por si e afetividade. Ele disse, deixa eu falar quem que é a Miriam. A Miriam é a minha amiga, desde 1900, de Dercy Gonçalves. De tanto tempo ela trabalhou lá, a gente cresceu lá, crescemos junto lá com o Gasparetto. Nossa, ela é uma terapeuta de primeira. Gente, ela tem três guias que são ET's. Ela vê coisas. Ela é uma médium de primeira categoria. E eles passam. E ela ouve coisas. E ela passa os cursos que precisa fazer. Tudo. Ela ouve tudo. E um desses foi passado assim para ela. Que ela trabalha com aquele espírito de Larion. Aquelas consciências mais lá em cima. Aqueturianos também. É, ela capta tudo isso. Ai, que inveja. Pode falar, Miriam. Então, eu percebo assim, o que nós percebemos, né? Eu falo eu, mas são eles juntos, né? Sim. Que as pessoas têm muita dificuldade de ter amor por si. Tem amor por todo mundo, pela planta, pelo animal, mas por si é uma dificuldade. Então, eles me orientaram, porque como eu consegui isso comigo, eles disseram, agora está na hora de você passar para outras pessoas. Então, eu estou aqui fazendo convite para vocês. Então, assim, como é que eu lido com o meu emocional? Como é que eu limpo tudo isso? A mente, ela capta muito do astral, muito do passado. Como é que eu limpo tudo isso? Aquilo que eu falo sempre, gente. Da sincronicidade, ela entra aqui. Isso, a sincronicidade também entra aí. Primeiro de plantar o novo, vamos capinar o velho. Como é que você faz essa limpeza no terreno, que eu insisto tanto aqui. Aí, ela ensina como limpar os sete corpos que a gente tem. Isso, isso. Ela ensina como fazer a limpeza que eles passaram para ela. Vê, continua, Miriam. Então, como é que eu crio o meu magnetismo e como é que eu, por que eu perco o magnetismo? Porque nessa sincronicidade, você precisa do seu magnetismo, da confiança. Claro. Né? Então, assim, e o ego? Meu Deus, como o ego atrapalha. Ah, e eles me ensinaram também umas técnicas que eu usei comigo. Gente, dá resultado. O que é o ego? Maravilhoso. O que é o ego que ela está falando? A mente que traz essa sincronicidade. É a mente. Exatamente. Pronto. Entendeu? Então, aí eles me ensinaram como é que eu vou trabalhar com a criança interior. E uma coisa maravilhosa também é... E o meu dom? Eu estou usando o meu dom? Tem pessoas que nem sabem qual é o dom dela. Nesse workshop, gente, ele vai ser muita vivência. Começa às dez da manhã, vai às sete da noite. Porque tem também uma pessoa comigo que ela vai falar... Eu deixei esse caso para ela trabalhar afetividade. Ela trabalha... Ela recebe muito a Mestra Rovena. E a Maria Padilha, ela ascensionou. Ela está trabalhando com a Mestra Rovena. E ela vai incorporar ali no finalzinho. Ela incorpora a gente. A Maria. A Maria. Não sou eu que vou incorporar. Eu só canalizei. Ah, entendi. Então, como é que eu vou descobrir o meu dom? Naquele momento, gente, tem toda uma cobertura espiritual. Trabalhando com a gente. E a nova era o que é? Limpar esses corpos para vibrarmos na frequência. Então, esse meu trabalho é esse. Vocês estão convidados. O meu telefone, o meu WhatsApp. Faça contato comigo. Faça sua inscrição. Eu estou no telefone 11992121449, aqui em São Paulo. O evento vai ser ali em frente ao Shopping Paulista, na Avenida Bernardino de Campos, 48. Tão fácil o acesso. Sala 21. É muito fácil. Tanto pelo metrô Brigadeiro, como pelo metrô Paraíso. Tá. Fala mais pausado o celular. O celular é 11992121449. E quem ligar primeiro depois das duas horas, né? Depois das 14, que aí a gente já saiu aqui da rádio. Depois das 14, quem ligar primeiro para ela já ganha um curso, né? Já vai ganhar um curso. A primeira pessoa que ligarem, porque às vezes a mensagem chega e você não sabe qual é a sequência que chegou. Então, a primeira pessoa que ligar, a partir das 14 horas, vai ganhar o curso. Tá bom? Gente... Eu só queria deixar um recadinho também. Eu estou trazendo do Rio de Janeiro, Vera Sobreira, que ela vai falar sobre... Ela vai fazer um trabalho sobre barra de access. Mas esse eu não vou falar agora. Quem tiver interesse, liga para mim. O telefone é o mesmo. Tá vendo? Liga para lá. E olha, gente, o que eu ganhei dela, da Miriam. Um vinho. Eu não vou abrir ainda, mas eu já ganhei outros. Eu sei que é coisa fina. Obrigado, Miriam. Eu que agradeço. Agradeço a todos os seus ouvintes. Agradeço a sua oportunidade de estar aqui falando desse trabalho. Que é maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão se sentir muito bem e vão centrar em si e entrar em contato com essa sincronividade. E como é que chama mesmo? Amor por si. Amor por si e afetividade. Aquilo que eu sempre falo, gente. Primeiro você precisa se amar para atrair o amor do outro cáspita da... Eu não sei se eu falei, mas vai ser dia 30 de junho. 30 de junho. É, tá próximo. É. Primeiro ama você, que você tem um ambiente aqui que você atrai o amor cáspita da nona. Depois o Jean vai botar esse barulho lá. Você entendeu? É isso que ela faz. E nós estamos nessa faz tempo, né Miriam? E como o Gás, tudo certo. Tá tudo certo. Quando a gente põe em prática as coisas que a gente aprendeu com o Gás, que o Calung, Tiberias e um monte de gente. É isso mesmo. Gente, estamos indo embora. Porque o Jean já deu cartão vermelho para nós. Fala a Copa do Mundo e já deu cartão vermelho. Então, muito obrigada. Um batalho a todos. Fui. Eu sempre falo fui. De novo. Fomos. 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 Fomos.